Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sofia e neste vídeo vou partilhar a minha receita de suspiros. Vais precisar para aproximadamente 50 suspiros, de 125g de claras filtradas e a temperatura ambiente e 250g de açúcar. Começar a coletar as claras e o açúcar numa travessa e misturar. Depois levar em banho-maria sem parar de bater até chegar aos 50ºC para o açúcar derreter. A água para o banho-maria não pode ferver e não pode tocar na travessa. A água para o banho-maria não pode ferver e não pode ferver e não pode ferver e não pode ferver. De seguida, retirar do banho-maria e manter a velocidade forte até obter um merengue bem firme. Ter atenção a que não fique açúcar nas beiras e no fundo da travessa. Depois, continuar a bater a velocidade fraca até ficar a temperatura ambiente. O merengue estará pronto quando formar um bico e estiver a temperatura ambiente. De seguida, pôr dentro de um saco de pastelero com um bico canelado. Depois, formar os suspiros em cima de uma placa coberta com papel vegetal. O ideal é uma placa perfurada, mas também dar com uma placa normal. Para formar os suspiros é só apertar no saco de pastelero com a mão que está em cima até o tamanho desejado do suspiro. E depois, deixar de apertar, levantar o saco de pastelero para cima para cortar o merengue. A mão que está embaixo é só para guiar. Depois, levar ao forno pré-aquecido nos 90 graus sem ventilação durante 1 hora e meia a 2 horas. O tempo vai depender de como gostas dos suspiros. Mais úmidos por dentro ou bem secos. Mas, durante todo o tempo que estiver no forno, abrir a porta no mínimo de 15 em 15 minutos para o vapor sair. Depois, retirar do forno, deixar arrefecer um pouco e de seguida pôr em cima de uma grelha até arrefecer por completo. Se respeitar todos os passos, terás uns suspiros bem branquinhos, lisinhos e crocantes. E depois, é só saborear. E espero que tenha gostado. Se for o caso, não te esqueças. Põe um gosto. Se ainda não estás subscrito, subscreve-te. É grátis. Ativa o sininho para não perder os meus próximos vídeos. Em caso de alguma dúvida, é só deixar um comentário que eu respondo o mais rápido possível. Uma boa Páscoa, um beijo e até a próxima semana. Daqui a lá, enquanto há minhas redes sociais, passa tempo, Sofia.